Por que você está precisando? E atendia aquela demanda. Então, quando você explica para o seu filho que você não vai arrumar um outro pai para ele, porque esse é o desejo dele, não seu, você foi perfeita. Você usou do seu lugar de mãe saudável para colocar uma ruptura. Espera lá, quem escolhe um homem para mim, quando sou eu, não é você. Entende? E aí, essa criança, quando ela me chamou de professora, eu olhei e dei atenção para ela. E aí, olha que coisa interessante, que difícil de você se manter nesse lugar. Ela falou assim para mim, amado meu tênis? E eu olhei para ela e falei assim, não. Gente, quando eu falei assim não para essa criança, ela ficou assim. E eu dei um tempo. Eu falei não e fiquei lá dando atenção para ela, no contato visual. E aí, eu falei não. E fiquei lá. E ela ficou assim, espantada e paralisada. E aí, eu disse para ela assim, eu vou te ensinar a amarrar o seu cadarço. E aí, eu peguei o cadarço e fiz passo a passo. Primeiro, você segura de cá, você segura de cá, você passa assim. E fui passo a passo e dei o laço. Aí, ela olhou para o laço, olhou para mim e sorriu. E aí, o que eu fiz? Desmanchei. Desmanchei e falei para ela, agora é a sua vez. E ela foi bem bonitinha, tal, fez. O laço dela ficou perfeito e bonito como o meu? Não. Ficou muito mais. Por quê? Porque ficou todo, todo. Mas era aquele todo que ela conseguia fazer. E se eu fizesse para ela, eu impedia o desenvolvimento dela. Então, é assim, mas essa ruptura só pode ser feita porque eu estava no meu eu profissional e eu sabia exatamente o que era possível fazer a partir daquele eu. A minha missão ali enquanto professora não é fazer pelo aluno. é despertar no aluno a capacidade dele, se eu trouxer bigode, é eu sair da zona proximal e entrar na zona real. O que é a zona proximal? Ele precisa de uma ajuda para realizar a atividade. Mas a partir do momento que eu vou ajudando e eu vou dando condições para ele fazer isso, ele sai da zona proximal e vai para a zona real porque se torna uma realidade. me dá conta de estar no máximo que eu tenho, no cadastro. E aí, é muito rico e é muito lindo a gente entender que a gente está eternamente na zona proximal e na zona real. Porque quando eu vou para a zona real, logo aparece alguma zona proximal porque é algo que eu ainda não desenvolvo, é algo que eu ainda não dou conta. Então, eu preciso experienciar, eu preciso vivenciar ali várias vezes para que eu saia dessa zona real. Esse é... Essa zona da potência, da zona real. Ah, gente, me fugiu aqui. Ah, você entendeu isso aí? Beleza. Essa é uma das questões que eu posso trazer na explicação do chuveiro. E outra coisa que eu vou trazer é o seguinte. Aqui estão as mulheres. E aqui está a filha. Esta filha, elas contêm uma possibilidade de ser mulher. A única possibilidade dela ser mulher... A única possibilidade dela ser mulher é ela aprender a ser mulher com as mulheres. E aí, essa força sistêmica das ancestrais vai chamando a terra. Não tem como uma mulher aprender a ser mulher com o pai. Não tem como. Da mesma forma, não tem como o homem aprender a ser homem com a mãe. A mãe não tem um pênis, o pai não tem uma vulva. Agora, não dá quando você ensinava a ser mulher e a ser homem se você não está nesse lugar, nesse erro. E aí, o que é que acontece? É aqui que ele busca. Então, quando o seu filho te pede um pai, ele estava sentindo falta dessa força. Porque por mais que você entre nesse lugar de ser provedora, de ser forte, de trazer esse estado, ele sente a falta dessa dinâmica real de ser provedora e do seu pai. Então, é isso que é possível. E aí, você diz assim pra mim, beleza, mas como é que eu vou fazer então? Como é que eu vou poder ler? Ligado com essa situação, se eu não tinha nenhum nome. Isso é o que eu estava lembrando que você ligou. E provavelmente, você devia ter contatos com outros homens, contatos esses que ele também te viciou, que ele também participou. Então, isso de certa forma, algum amigo, algum filho... Eu procurei, eu procurei deixar ele muito próximo do meu pai e de alguns irmãos que tinham alguma afinidade comigo. Então, o espelho seria aquele ali. Pronto, eu já trouxe o espelho voltando aí, ó. Sério? Então, você está vendo como assim, ó... Eu trouxe... Pelo tempo que você está em pensamento, de como você é ativo, Eu já sabia que você estava nesse seu irmão saudável e providenciou que ele estivesse com os músculos no seu sistema familiar. E isso foi a salvação dele. Isso foi a salvação. Eu também me separei, e quando eu me separei, com o meu filho mais novo, porque eu tenho duas... Eu sou mãe de duas meninas e de um menino. E aí, quando eu me separei, eu fui... Meu filho... Ele tinha o quê? Ele tinha... Ele tinha três anos. E aí, o que aconteceu? Quando aqui em casa era eu e mais duas filhas, as irmãs dele, eu tenho duas irmãs e a minha mãe, e tenho três sobrinhas. Ou seja, qual é a força que reina? A força feminina. E essa força feminina, que era a força que lançou muito do masculino nosso para poder ir para a vida, para poder fazer as coisas. E aí, o que aconteceu? Olha o neurônio espelho. O que ele estava fazendo quando ele ia fazer xixi? Ele fazia xixi sentado no vaso. E o contexto das vezes, eu fico... Caraca, ferrou tudo aqui agora. Vai ser gay? Não, não vai ser gay. Mas é a primeira coisa que você vê, sério. Meu filho não estava usando pênis como os outros. Ele estava fazendo de tipo mais pênis, mas era o que ele tinha de exemplo. Mas como, 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 tem irmão? O que é que eu vou fazer com essa história? E aí, um grande amigo meu, eu compartilhei com ele, e ele falou, a gente vai fazer o seguinte, deixa comigo, que eu estou na sua casa e vou fazer xixi de porta a pé. Você não me aparece, mas eu vou fazer para você evitar que ele veja. Gente, foi uma, uma vez que ele viu meu amigo fazendo xixi. Não precisou de duas, não precisou de uma e meia. Ele viu o homem, ele viu o homem fazendo xixi, e o que que ele fez? A partir disso, ele passou a estar no lugar de homem, porque ele aprendeu como homem. Então, eu não tinha o tempo para pegar e morrer. E eu não tinha o tempo de fazer xixi. Como é que ele podia aprender a fazer xixi a ser homem comigo? Então, eu, enquanto mãe, a gente precisa se tornar desnecessário. Então, enquanto mãe, enquanto pai, se você estiver assumindo aquilo, que é o filho que tem condição de fazer, você está impedindo o desenvolvimento dessa criança. Um exemplo básico disso, é se respeitar a ativente da escola e verificar como as mães, os pais ou as baratas, as pessoas responsáveis, as adultas, que vão buscar essas crianças da escola. O que que vocês percebem? Elas saem carregando as medidas das crianças. Quem tem que encargar a camiseta da criança é a própria criança. Aí, depois, você não tem o que que tem nome que não carrega as coisas para a mulher que não tem essa educação, que não tem esse costume, que não tem esse padrão. Por quê? Porque a força dessa atenção é uma hora de coisa mais que sacada, mais fantástica. A mulher é que recebe o homem, certo? É a mulher que recebe o rosto bonito, ok? O nome do rosto bonito é que faz o quê? É que serve a mulher. O rosto bonito, ele foi lá e entregou para a mulher aquilo que ele tem, aquilo que é o poder dele, aquilo que é a essência dele. Ele entrega para a mulher. Ou seja, qual é a sua função homem, qual é a sua função homem? É servir o feminino. Agora, nós mulheres, quando a gente faz o quê? Quando a gente abre mão do nosso lugar de mulher, de feminino e a gente começa a medir força, a medir o tamanho de fênis com o marido, com os homens, com essa força masculina, o que a gente faz? A gente não protege o feminino e perde o masculino. Então, a maneira de você fazer essas rupturas de maneira saudável é essa. É você olhar e reconhecer que o bebê, a criança, o adolescente, o marido, ele tem as possibilidades de fazer por ele mesmo. Então, mulheres, quando vocês saem atrás dos maridos, tirando as coelhas molhadas de cima da cama, quando vocês saem simplesmente catando os chinelos, as vezes que eles jogam, você não está no seu lugar de mulher, você está no seu lugar de mãe, cuidando desse homem como se fosse um filho. E vocês homens, quando vocês não estão fazendo isso, jogando os jovens, não vai dar o seu lugar. E meu filho, por parte de mãe, ele é filho único, mas ele é altamente independente, ele é seguro de si, ele costuma dizer que eu fui muito dura com ele, porque eu mandava ele fazer as coisas. Mas nesse espaço, eu fui dele. Quando eu ia falar alguma coisa, por exemplo, ele ia dizer, eu quero fazer uma coisa, eu sei, eu sei lá, eu sei, há vários caminhos, esse, esse, não, mas eu quero esse, porque ele não está, me vira, me vira. Aí, quando estava errado, aí chega a ele, não ia dizer, resolva, foi você que aconteceu por isso, resolva. Aí, dizia que eu, dizia todo mundo que eu estava com a rede, é curta demais. Mas, enfim, ele foi diagnosticado com hiperatividade, síndrome, déficit de atenção, eu trouxe lá. Então, para que eu trabalhar essa concentração dele? Foi muito difícil, mas eu trabalhei essa concentração dele e a coesão para ele ter iniciativa e acabativa, tudo, foi difícil, mas eu tratei sem medicamento, sem medicamento. Então, eu precisava de ter rédea curta para ensinar ele a botar burrinha na cadeira porque não ficava, né? Ele era para ensinar. para apresentar. Pode ficar com a parte que você traz a hiperatividade. Eu vou mostrar no olhar da visão sistêmica o que representa a hiperatividade. Gente, isso é bom demais. Vamos lá? E a hiperatividade, vocês viram que eu me entendi aqui algumas vezes, que ela me liga e me liga e me liga e me liga na cabeça e aí você vem para cá, você vai falar ou seja, a hiperatividade é que você recebe tanta informação, tanta informação e você quer atender a todas. Então, você fica como se fosse aqui, todos vocês que estão aqui nesse espaço, como se vocês, cada um de vocês me chamasse me dando um comando diferente. E eu vou ficar louca, morrendo, gastando a minha energia para atender a todas. E aí, presta atenção, isso eu falei dentro da neuropsicologia, que é essa questão que os filtros, você capta muita informação e aí você fica perdido em qual você quer, qual você vai priorizar e você acaba fazendo o livro. Beleza. dentro da constelação dessa teorista sistêmica e não lógico, o que acontece? Essa criança, ela, a hiperatividade é porque ela precisa estar no lugar dela porque no lugar de outra pessoa, ou seja, você imagina, você não entendia que é sua e de outra pessoa. Normalmente, ela precisa representar a pessoa que foi excluída. E aí, nesse sentido, quando você traz esse exemplo de que você chupou o alto e se separou e foi cuidar dessa criança, desse menino sozinha, o que que acontece? Provavelmente, ele estava também tendo que ter a identificação que está aqui no lugar dele e no lugar do outro. Então, ele tem que acudir energeticamente essa energia que não é só dele, é aquele de mais alguém do sistema que está excluído. Olha que coisa legal. Olha que fantástico. Quando você faz, quando você dá o lugar para o excluído, ele pode acalmar, inclusive, abrindo a questão de medicamento. Olha que coisa maravilha. Eu não dei medicamento. O que me ajudou muito foi uma psicóloga junguiana, que ela já faleceu, infelizmente. Ela chamã, cabalista, Rosa Cruz, uma mulher fantástica, 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 que me ajudou muito no meu desenvolvimento espiritual, inclusive. Ela disse, acredite mais em você, você tem tantos poderes, você tem uma luz tão grande. E eu não queria trabalhar isso, entendeu? Não queria. E aí, ela me ajudou muito, ajudou muito a criar meu filho, no sentido que ela me deu o mapa para poder seguir. E eu segui a risca o mapa e deu certo. Então, hoje, ele foi diagnosticado com hiperatividade com um ano de idade. E até quatro anos de idade dele, meus olhos, isso aqui era fundo, era um negócio preto. Ele não dormia. Ele dormia de noite, no máximo, uma hora e meia. Ele não dormia desde criança, desde pequenininha. Não dormia. Então, agora, você fora de sério. E você quer entrar em contato com informação. Por que ele não dormia? Ah, não faço nem ideia. Foi muita loucura que ele presenciou na barriga. Não, 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 é. É. Sabe? É nessas pequenas coisas, entende? É claro que assim, hoje você entrou em contato com essa verdade, que na verdade, a verdade é que não é que ele não tinha sono, é que ele não podia dormir. Ele precisava entrar nessa vigilância para poder controlar a fantasia, porque ele estava controlando, ele podia impedir, impedir, então, a mãe dele também subir da vista dele, subir rápido. Ainda mais quando é criança, e aí se a gente procede a agir, o que vai acontecer? As fases do desenvolvimento, a criança, quando ela é pequenininha, ela precisa do sensorial, então, quando você sobe do espaço de visão dela, o que vai acontecer? Ela te impede. Ela não tem a capacidade de pensar, não, a mamãe foi ali, mas a mamãe vai voltar. Então, é uma ruptura que ela faz. Então, como é que ela vai descansar? Não dá pra ela descansar. Ela precisa, ela não pode dormir, porque ela tem que vigiar a mamãe. Agora, uma pergunta que eu te faço, é assim, ó. Diante dessa mãe que você foi, que você é para o seu filho, como é que está o seu filho? Ele tem lugar na vida dele para uma mulher? Ou o espaço que seria para uma mulher, para uma parceira, ele está preenchendo com essa mãe heroína, com essa mãe forte, com essa mãe amada, com essa mãe poderosa? Ele tem namorada, tem namorada, tem namorada e filha. Inclusive, estão aqui os dois. Estão aqui os dois. Eles, geralmente, ou ele vai para lá, ou ela vem para cá, mas o espaço deles é deles. Eu entro de redada quando eles me convidam para ir para o espaço bom. Sinto com eles, com alguma coisa que eu converso, mas eles são livres. Beleza. Então, a segunda... Ah, mas ele só tem vindo há três anos. Ele só tem vindo há três anos. Sim, é isso que eu estou te falando. Se eu tivesse há dez anos namorando com essa mesma pessoa, o que eu poderia dizer para você? E ele estaria dizendo para essa namorada. Você não é suficientemente boa como a minha mamãe. E aí, você vai fazer um questionamento. por favor, aproveite a presença da Grace algum comentário tem o Cristiano que é um convidado meu que eu falei pra ele mandei o link, expliquei como é e se o Cristiano estiver aí o Cristiano é um outro de um advogado de família cara, ele é um advogado de família o Cristiano o Cristiano ele pensa que ele é isso aí ele é isso aí ele é isso aí ele é isso aí eu vou fazer o questionamento três, quando é a família lida com a adoção sendo que a criança doitiva não faz parte do direito do sangue Valéria, você quer que eu fique aqui falando mas é só porque assim, sem dar outro outro vamos lá porque é uma coisa muito interessante eu acho que vale a pena explicar o pessoal e entender o que é uma adoção beleza então vamos lá eu estou inclusive organizando montando um curso que é mãe de sensação e sem culpa vamos lá existe a única possibilidade de você ser mãe é se você for filha ponto a única possibilidade de você ser mãe é se você for mulher por quê? porque é o feminino que recebe o masculino não tem jeito de um homem transar com outro homem e ter aqui um espaço para receber o estreno e gerar outra vida então é o mais requisito você ser filha e ser mulher bom esta é mãe esta é uma possibilidade de você ser mãe a segunda possibilidade de você ser mãe é a mãe função o que é mãe função? mãe função é você receber você acolher você integrar que é você gerar e gestar você nutrir e você expulsar o expulsar aqui é a questão de ser mãe necessário então essas são as funções de ser mãe então a primeira coisa a mulher que adota o casal que adota ou sua mulher que adotou uma criança a primeira coisa que precisa ser vista ela não é a mãe mãe é a mãe biológica é quem derra o sangue é quem recebeu masculino e gestou essa é a mãe só que tem a função mãe do lugar de função mãe aí sim entra a questão da adoção e aí vamos lá então aqui é o casal que adotou mas pra que esse casal tenha adotado o que foi preciso foi preciso a união do feminino com o masculino os pais biológico tá aqui então o que que acontece esse casal ou o homem ou a mulher só puderam adotar porque esses aqui deram a vida então o que que é preciso fazer para que uma adoção dê certo eles precisam olhar para os pais biológicos precisam reconhecer e valorizar o infortúnio deles por eles não terem por algum motivo ficar com essa criança foi pela infelicidade deles dos pais biológicos que foi possível eles adotarem então eles só vão ter um espaço na vida dessa criança adotada se eles reconhecerem e valorizarem os pais biológicos porque lembra do pertencimento só em que fala mais alto porque foi o sangue que foi passado e que gerou a vida então isso não se é contestado a força disso o peso disso não dá para você contestar então o que acontece é que uma vez que você pegou essa criança você precisa dar um lugar e espaço para os pais biológicos se você fizer isso essa criança vai te dar espaço no coração e na vida dela mas se você não fizer isso você perde a criança que você adotou essa criança vai dar trabalho essa criança vai te enfrentar essa criança vai te vai te renegar em algum momento ela vai te excluir como você está excluindo os pais biológicos dela esse é o nível da questão da adoção o outro nível é o seguinte por que que você adotou você adotou pela necessidade da criança ou pela sua necessidade e se se for da criança você não vai esperar para na tarde e querer o noirinho e querer o branquinho e querer o menininho ou a menininha de olhinhos azuis você não vai deixar o que seja logo depois do nascimento por que que você adotou se pergunte o que te levou a dor e se você não vai se você não vai se você não vai se você se você não vai se você tem vazio pela sua dor pela sua falta aí você vai escolher de acordo com aquilo que você tem na sua fantasia infantil e aí tem uma outra questão vamos supor que esta mulher ela resolveu o casal resolveu adotar do que esta mulher não entrevistou apesar de todos esses esforços de todas as tentativas de todas de lançar mão de todas as possibilidades que o mundo moderno hoje traz para tornar uma mulher mãe e aí ela tentou de tudo e não engravidou onde é que está a questão se não for uma questão física e até a questão física eu me atrevo a dizer que vem de uma questão psicosomática então essa mulher teria que fazer o seguinte ela deveria olhar para porque se ela nega a mãe dela a maneira como a mãe dela educa a maneira como a mãe dela criou ela está negando o feminino e se ela nega o feminino se você precisa estar o feminino para receber o feminino para gerar uma nova vida se ela nega isso então ela nega ser a mãe é como se ela dissesse assim ó eu não sendo mãe eu estou matando a minha mãe gente presta atenção isso é um nível super inconsciente quando eu digo isso eu estou fazendo as questões de outra ordem de outra dimensão de outra profundidade e eu estou colocando isso assim de uma maneira bem clara para vocês porque eu entendo que vocês conseguem refletir a partir do que eu estou trazendo porque é algo que é para nós completamente porque o que eu estou falando aqui é que muitas vezes a filha se mete a receber a mãe e aí ela não tem força para levar a vida adiante porque se ela questionar a mãe dela ela está questionando algo que é maior do que ela então ela não tem suporte para levar adiante a vida essa seria uma outra possibilidade uma outra possibilidade é que ela deve olhar para a questão dela com o pai porque se ela recebe o masculino ela recebe o espermatozoide mas ela não acolhe esse espermatozoide se ela não acolhe o masculino ela acolhe para fora então ela corre então ela precisa olhar como é que ela está se relacionando com o masculino e com o feminino que é maior do que ela para que seja possível ela gerar o masculino então a nossa é que ela pode resistir pra isso que coisa porque são 10 horas e 40 minutos nós estamos agora para o fechamento aqui do nosso participado tanto de sábado que é 12 para os amarrados e vem para o seguinte eu coloquei vamos fazer o jogal tem o nome aqui da Mirce do Donatinho da Gleice do Valéria da Saltedo do Limar do Giovanni tem mais do Nelson eu coloquei também o nome da Márcia da Márcia da Márcia do Chão é o seguinte a gente vai fazer um roteiro que é uma programação que é um jogal então é o seguinte as pessoas que aceitarem depois eu vou enviar a relação a programação toda pra vocês pra me avisar a gente chega cedo pra não quebrar a gente a gente vai fazer a programação certo e gostaria que a gente chegasse cedo só chegando tarde só chegando tarde tá precisando tem um pra curta também mas tem curta pode pode botar uma taça de vinho e ficar aqui como se a gente tivesse no bar isso exatamente a gente me pergunta essa música alguém mais gostaria de ouvir o momento aí só tem esse o o possa vir só para responder as perguntas, porque ela respondeu do Julimar, já me ajudou, respondeu da Mirce, já me ajudou, mas eu teria outras, várias, só que o tempo não vai terminar aqui, porque ela vai demorar, ela vai ficar rouca também. Eu acho que eu vou dizer, foi parabéns, amei, tá? Mas a gente faz outro dia e a gente já começa com perguntas aí, ok? Tá, mas também a gente pode fazer o seguinte, Valéria, você pode anotar ou tirar foto das perguntas que tiveram aí no chat e tudo mais, ou se vocês quiserem, é mandar lá no meu Instagram, eu posso responder também vocês, me mandem. Eu posso acessar a Instagram lá no YouTube, Valéria, eu sou o WhatsApp, eu posso acessar o Instagram. Valéria, eu sou o Gaspar, boa noite, Valéria, as suas perguntas, as suas interações. Boa noite. Boa noite. Hoje eu fiquei um pouco agente, mas eu estava ouvindo. Bom, eu sei que já não avançava a hora, mas eu só queria saber o seguinte, doutora, eu estava escutando, fazendo uma outra coisa aqui, só escutando. O que foi trabalhado aqui foi a sexualidade infantil, que se interfere na vida adulta, né? Na abordagem do dia do doutor. Qual o estágio dessa sexualidade mais compreendente do dia? A gente sabe que se um for resolvido, ou atrapalhamente resolvido, até entrar a outro estágio e assim sucessivamente, é, eu sei que o estágio é mais crucial, assim, até 60, você rompeu o tempo certo, iniciar o novo estágio. Eu sou socialidade, mas eu estou falando, você, não está flagrante. 전부 e aí, eu estou falando. Estamos fazendo um forte, você está conversando. Vamos lá, você está conversando! O primeiro lado tem que entrar na próxima fase. Então, é muito importante a gente agir da maneira mais natural possível, de acordo com cada fase. É conhecer o primeiro, se eu trouxer as fases que Freud trouxe para a gente, nesse desenvolvimento do ser humano, ele vai falar que é da fase oral, da fase anal, da fase fárica, da fase da latência e da fase genital. Beleza? Pode ser que eu tenha colocado alguma aí, mas já sei, porque eu vou contar meus acidentes. Na fase oral, o que acontece? Essa criança, esse bebê, ele vai ter a partir desse aparato, que é a boca, que é a gengiva, que é a tragédia, que é toda essa sabedoria, essa língua, essa deglutição. Então, ele faz a questão, a partir desse aparato que nós temos. E aí, antes disso, é interessante a gente pensar o seguinte. Nós, enquanto a criança, a gente tem a nossa vivência sentida. Então, a gente traz para a nossa criança aquilo que é nosso amor. E é aí que as coisas fervam, porque a criança, ela não tem essa energização. Ela não tem. Então, assim, o mais importante em tudo isso é a gente entender que é a energia sexual. A energia sexual, Freud chama de libido. O que é essa libido? É essa energia de vida. Porque para você vir a ser essa criatura divina maravilhosa que você é, foi a partir de um arco sexual. Foi a partir dessa libido, dessa energia do encontro do masculino com o feminino. Então, foi a partir de um arco sexual, ou agora mais velho, dessa negra mais moderna, precisou dos meios de perguntação, mas, de qualquer forma, precisou desse encontro do masculino com o feminino. Então, essa energia de vida, ela é uma energia que ela passa por toda a nossa vida. Por exemplo, quando você escolheu usar a roupa, quando você escolheu estar aqui hoje nesse espaço, você precisou de uma energia para você tomar banho, para você se dirigir ao seu bar da roupa, e diante de todas as possibilidades que você tem no seu bar da roupa, você precisou dessa sua energia de vida para escolher o mundo. E depois de escolher, você ainda precisou da energia de vida para se vestir. Olha como isso é sexual. É por isso que as pessoas sempre dizem assim, que para Freud, tudo é sexual. E é assim. Por quê? Porque Freud entendeu essa energia de vida. Por isso que para ele tudo era sexual. Diferente de ser tudo, erotização. Diferente de ser tudo, uma relação sexual. Não era disso que ele falava. Mas as pessoas, para a mente mais fechada, entenderam e trouxeram de uma maneira feijolativa, de que para ele tudo era sexualidade. Mas pularam essa parte, dessa energia que está repartando todo o tempo em nós, nos nossos movimentos, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, que é uma energia sexual. Que é essa força. E aí, eu te amo. Doutora, então, a gente, eu entendi essa parte aqui. Bom, é uma cadeira, é uma montagem, passa para o outro, passa para o outro, todas as decisões do assunto. Mas eu só queria saber o seguinte, quando ele falou, é por realidade, a gente vai se criar o mesmo, não tem um, não tem um, não tem um, não tem um. Eu abro mão demais das minhas coisas, por outro. Sim, foi assim. Abri mão de querer sair viajar para ir embora do Brasil, porque eu não tinha coragem de dizer não para as pessoas. Eu quis dizer, não, deixei emprego, não tinha o ordinário em outra cidade, porque eu não tinha coragem de chegar para as pessoas que moravam na casa deles, porque eu cuidava da loja deles. eu não tinha coragem de ser sócio de um grande negócio porque eu queria ser concorrente das pessoas que me acolheram, se eu se morar na casa deles eu sempre abri mão eu sempre abro, eu sempre me me falo, abrindo mão de coisas que podem me beneficiar e beneficio de outra isso tem algum outro tudo tem tudo a ver porque nessa energia de vida nessa energia sexual se você não recebe aquilo que é seu você não se sente no seu eu adulto, você não se sente merecedor de um bom emprego você não se merece você não se sente merecedor de ser sócio você não se sente merecedor de ir pra outro país por quê? porque você ainda está preso onde? lá na fantasia infantil de que pra você ter o olhar ter o cuidado e ter o amor da mamãe você precisa saber quando você quer para satisfazer os desejos da mamãe então com isso você abre quando o não você sempre diz sim e aí provavelmente quando você fez uma pergunta na área da sexualidade provavelmente ele se envolve como essa questão da mamãe onde a gente deixa a colação precoce agora a gente deixa a colação tardia por quê? porque é uma cidade que tem que fazer logo que tem que brilhar que tem que ser isso que tem que ser vir então é abrir mão de saborear o seu lugar é abrir mão de acolher você abre mão de acolher o seu eu masculino o seu eu profissional porque você quer ficar no seu eu infantil você quer ficar no seu eu filho e o eu filho é aquele que não decide quem decide é papai e mamãe então precisa ser controlado precisa ser guiado precisa ser limitado precisa ser a palavra é castrado então você abre uma vez se é um adulto praticar na inocência quem é o inocente? o inocente é a criança o inocente é o incórdio o que é o adulto? o adulto é aquele que assume a culpa o que é assumir a culpa? é você virar a pessoa que está te propondo a sua cidade e falar assim eu aceito e assumir e você vai se sentir sim culpado por estar abrindo mão de continuar sendo gerente na loja daqueles que te acolheram para seguir os fluxos da vida porque os fluxos da vida é praticamente quando você fica preso nesse casal que te estendeu a mão e que você morava na residência que você trabalhava para eles você estava na verdade ficando preso na seu pai e na sua mãe abrindo mão na sua vida de ir para frente de se tornar independente autônomo e de controlar a sua própria vida então você prefere assumir a rinocidência da criança de que não pode assumir nada e fica ali corrido e limitado porque tem que atender uma demanda de papai e de mamãe do que assumir a culpa o Bert Herring diz assim o adulto ele precisa assumir a culpa das escolhas que ele faz a vida é faz com culpa e tudo porque você ir com culpa e tudo vai ser mais saudável do que você ficar na inocência e entender tudo não tem gosto na vida não gosta entende? trança, trança, trança e não gosta só e já porque tem que escorrer tudo aqui ó tem que tudo bom, espero ter sido rápido tô até respeito com a gente morar com a gente muito obrigado o que é só o que é só tem glúti para museu oras e vamos finalizar então Eu quero aqui agradecer a Grécia, a Rúla, por ter usado um vídeo e um herente com o carinho e com o conteúdo. E agradecer a todos os negros da Moskúla até agora. Os participaram, se estão atento e ligaram a S. P. S. Ouvindo aquilo que realmente é útil e foi útil. E comentários. Nós precisamos estar aqui no sábado com mais uma atividade desta feita, uma atividade em que nós vamos aproveitar para fazer uma coisa bem poética, bem musical, em homenagem aos namorados, aos apaixonados, que nós também somos e temos que treinar esse templo. Ok? Suas combinações finais, agradecer. Foi um prazer estar aqui, compartilhar esses momentos tão ricos e saber que a partir disso aqui vocês puderam expandir um pouco mais a consciência, puderam olhar um pouco mais para a criança de vocês, para que vocês realmente assumam os lugares que pertencem a vocês, que são de vocês e que vocês possam, de uma maneira saudável, tramitar em cada ano de vocês, porque esse é que é um saudável. E contem comigo para esse envolvimento, para esse crescimento. Foi muito legal. Ok. Eu gostaria que a palestra finalizasse fazendo um fechamento aí, se eu gostaria de ter seus sinais, palestra. Ah, eu só tenho a agradecer a essa pessoa maravilhosa que caiu na barriga da minha vida. Eu, esses dias, eu estava pensando assim, como Deus é maravilhoso. A primeira vez que eu vi a igreja, isso foi uma coisa de... foi uma conexão, uma conexão sensacional. Ela pediu, ela falou, eu abriu um livro, e quando eu era na aula seguinte, né, ela perguntou, né, a gente não ia contar o livro. Eu falei, não, eu comprei, li. Eu acho que isso foi a única na sala que tinha feito isso. E por isso, a gente ficou assim, muito obrigada. E a gente passou a ser muita amiga, e eu só tenho a agradecer com tudo que eu tinha feito com ela. Ela é pessoa maravilhosa, e a gente não pode perder ela aqui na sala não, ela tem que fazer nada com isso. E aí, sim. Em전에, estou a ver com ela! É só a verdadeira, éramos queirar eita! É, 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 eu. É, 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 é! Boa noite aí para todos também. Boa noite. Boa noite. Boa noite.